Perdoa-te, não conhecia o amor Dia complicada, desportada, não conhecia o amor E a gente foi se envolvendo, se conhecendo, seja como for Brigando e chorando, marcando e voltando, conhecendo o amor Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não concordo com ela, com as atitudes dela Mas ela mexe comigo, e na volta é cabeça Mas na hora da cama, ela diz Eu não disse que me ama Quem tá feliz, a sua barulha Bate na palma E eu tô tentado, descontrolado, não conhecia o amor E a gente foi se envolvendo, se conhecendo, seja como for Brigando e chorando, marcando e voltando, conhecendo o amor Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu concordo com ela, com as atitudes dela Mas ela mexe comigo, e me dá vontade de cabeça Mas na hora da cama, ela diz Ela diz que me ama Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não concordo com ela, com as atitudes Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não aceito o amor, e nem minha opinião Eu não aceito o amor, e nem minha opinião